Música Olá, eu sou a Tânia e neste momento eu faço, vou mostrar como pode organizar e decorar a sua casa de banho. Quer ver como é fácil? Viu como foi fácil? A primeira coisa que eu fiz foi fazer a limpeza total de todas as superfícies. Na nossa loja temos uma gama muito grande de vários produtos que pode utilizar para fazer a limpeza da sua casa de banho. Depois optei também por utilizar organizadores, onde posso pôr o material tanto de maquilhagem como de secadores, brincos, pulseiras. Estes divisores são ótimos para colocar dentro da gaveta e conseguir dividir por categorias de toda a sua maquilhagem, objetos que possa querer usar. Estes divisórios que são da marca da casa, pode colocar produtos de rotina de cara, cremes, desmaquilhantes e organizar todas as suas gavetas. Música Temos também estas divisórias mais pequeninas, onde pode colocar os seus produtos de cabelo. Estes divisórios maiores pode colocar os alisadores de cabelo, os encaraculadores, todas as partes mais de cabelo e de air styling. Música E assim consegue manter todas as suas gavetas super organizadas. Na parte de baixo também temos aqui algumas divisórias. Pode colocar os panos de limpeza, Papel higiênico E neste ainda pode optar por colocar aquele pano seco que às vezes queremos usar no lavatório, colocar aqui para não deixarmos o nosso lavatório a pingar. Para as saboneteiras optei por estas azuis e brancas, que combinam com a nossa casa de banho azul. Um espelho, que ao virarmos conseguimos ampliar a nossa cara. E uma caixinha, onde temos vários algodões desmaquilhantes. Optei também por um tapete da nossa marca azul, como a nossa casa de banho é azul. Achei que ficaria muito bem este tapete. Aqui na zona da sanita temos aqui o suporte de papel higiênico, onde podemos colocar todos os nossos papéis higiênicos, podemos tirar e colocar logo ao pé da sanita. Aqui temos. Coloquei também aqui um armário com umas plantas, que nós achamos que não podemos utilizar plantas na casa de banho, mas isso não é verdade. Temos aqui várias plantinhas. E aqui ao pé da sanita, também optei por colocar um piaçava da mesma gama, da saboneteira. E juntamente optei também por colocar este caixão de lixo azul, da mesma cor que a nossa casa de banho. E na zona do ducho, um estrado de madeira. Para finalizar e para completar a casa de banho, optei também por colocar uns quadros. Espero que tenha gostado deste momento. Eu faço. Até já! Tchau! 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 Tchau!